Beleza, galerinha, estamos aqui na caverna aqui, chamamos os dois amigos nossos para nos ajudar e vamos para uma peleja muito louca aqui nessa caverna aqui, galera, acompanha aí, ó. É a nossa heroína tentando desvendar essa cavernita. Estão esperando aqui os nossos amigos aqui, certo? Está aqui tudo bonitinho, ó, e pronto para a batalha, tomando um pequeno café quentinho. Bem, o primeiro pass é o Dante. O Dante é um cara legal, meio fraquinho, mas gente boa. Vamos dar um salvo aqui para o Dante. E o nosso outro campeãozinho aí, também gente boa. Vamos dar um gola no cafezinho. E vamos em frente. Atrás, hein, gente? Esperar a invasão. Está trancado. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada, temos que achar algum buraco para pularmos. E aqui deve estar a chave. O que é isso, bonita? Oh, lamentação. Vamos abrir a portita. Vambora. 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 Opa! Opa! Na hora! Ah, que tão do mesmo cheiro Bem tão da hora Aí, ó Pegou um talismã querido por todos Escadita, seiscentos e trinta e dois mil Achei 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 Só cérebro Ah, nada ali 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 Ah 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 Não cair boneco Ah 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 Eu acho que é aqui. Ei! Aqui. 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 E aí 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 Pegamos um potito Vamos subir na manha do gato Opa, não cai não, bebê E aí 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 É agora Peleja E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.